E a crueldade contra os animais continua. Cinco animais foram encontrados mortos, provavelmente por envenenamento. Túlio Amâncio fala ao vivo com a gente. Onde isso aconteceu, Túlio? Mais um caso registrado aqui na nossa região, né? Mais um caso, dessa vez foi em Patos de Minas. Os moradores do bairro Barreiro encontraram os animais, os três cães e dois gatos mortos. Os animais, pelo indício do crime, é envenenamento, viu? Porque perto dos animais, de algum desses animais, de alguns desses animais, tinham pedaços de carne com veneno. Então, essas pessoas já acionaram a Polícia Militar do Meio Ambiente, que constataram que provavelmente se trata de envenenamento, sim, esses casos, tá? Lu, e a gente mostrou há poucos dias aqui no Cidade de Alerta um caso bem parecido na cidade de Ituiutaba. Lá foram quatro animais envenenados. Segundo a Polícia Militar do Meio Ambiente da cidade, são muitos mais casos. Acontece que muitas vezes as pessoas não acionam a polícia. Por isso que elas pedem para que, quando verem alguma coisa desse tipo, algum animal com a morte, no mínimo suspeita, acionar o 190, Lu. Pois é, acionar o 190 porque maus-tratos é crime. E aí